O Moto G6 Plus e o Moto X4 são celulares intermediários da Motorola com semelhanças na ficha técnica, o que pode gerar dúvidas para o consumidor que busca por um novo smartphone. Com o mesmo processador e câmera principal, os modelos têm diferença de preço de R$ 300, o G6 Plus custa R$ 1.699, no site oficial da fabricante, enquanto o Moto X4 tem o preço sugerido de R$ 1.399. Para te ajudar a decidir qual o telefone ideal para o seu perfil de uso, o TecTudo comparou as especificações dos celulares, veja a análise a seguir. Moto G6 Conheça a ficha técnica e preço dos modelos no Brasil O Moto X4 foi lançado em 2017 com acabamento em vidro e cantos arredondados. Segundo a fabricante, o design favorece o encaixe na mão. Além disso, há a certificação IP68 que permite submergir o celular em até 1,5 metro de água por 30 minutos. O Moto G6 Plus segue os passos do X4 em termos visuais, porém com acabamento em plástico e sem a proteção contra a água. O modelo da família Moto G é vendido apenas na cor índigo, enquanto a quarta geração do Moto X está disponível nas cores preto e topázio. Moto X4 Conheça o celular da Motorola A tela do Moto X4 tem 5,2 polegadas e resolução Full HD 1920x1080 pixels, o que resulta em uma densidade de pixels de 424 pixels por polegada. O formato é o tradicional 16 para 9, já o Moto G6 Plus tem display de 5,99 polegadas com resolução Full HD 2160x1080 pixels e densidade de 407 pixels por polegada. O celular embarca na tendência da tela no formato 18 para 9, mais alongada do que as convencionais. Em teoria, as imagens geradas pelo G6 Plus tendem a ser menos nítidas e a mostrar mais serrilhados nos cantos dos ícones e menus. Na prática, porém, a diferença não deve ser perceptível. Ambos as telas têm a tecnologia IPS LCD e proteção Gorilla Glass contra arranhões e pancadas leves. Câmera do Moto X4 tem mais recursos Foto, Divulgação, Motorola O Moto X4 oferece tecnologia Dual Camera com sensores de 12 megapixels f2,08 megapixels f2,2, o que permite criar efeitos como o modo retrato que não se mostrou maduro em nossos primeiros testes preto e branco seletivo e destaque de cores. Na parte da frente, o celular traz uma câmera de 16 megapixels com abertura f2,0 para fotos ainda maiores e, por consequência, melhores de serem editadas. O Moto G6 Plus também tem câmera dupla na traseira. Porém, a diferença nos sensores, enquanto um permanece com 12 MP e abertura f1,7, o outro tem apenas 5 MP e abertura f2,2, o que tende a proporcionar fotos com qualidade inferior ao outro modelo. O sensor da câmera dianteira também é mais modesto, 8 megapixels. Moto G6 Plus traz 64 GB de armazenamento interno, foto, táceos, veloso, tech e tudo. Enquanto o Moto G6 Plus tem armazenamento de 64 GB, expansível em até 128 GB por cartão microSD, o Moto X4 tem 32 GB de espaço interno, mas dá suporte para cartões de até 2 TB. Porém, vale lembrar que ainda não existem cartões microSD com este tamanho no mercado. Ainda assim, pelo suporte maior ao microSD, o Moto X4 é a opção mais viável se a preocupação é ter muito espaço para guardar fotos e vídeos. Processador e memória RAM Ambos os dispositivos têm o mesmo processador, o Qualcomm e Snapdragon 630, de 8 núcleos e velocidade máxima de 2,2 GHz. Essas configurações tendem a ser suficientes para rodar jogos com alta qualidade gráfica, sem engasgos. Ainda em relação ao desempenho, a maior diferença entre eles está na quantidade de memória RAM. O Moto X4 tem 3 GB, contra 4 GB do Moto G6 Plus. Neste caso, a segunda opção pode apresentar uma performance melhor ao abrir os aplicativos mais pesados e games, diminuindo o tempo de carregamento. Moto G6 Plus tem bateria mais potente, foto, divulgação, Motorola. O Moto G6 Plus tem capacidade de bateria de 3.200 mAh, enquanto o Moto X4 tem 3.000 mAh. Entretanto, em teoria, o usuário pode não sentir diferenças significativas na duração da bateria no uso do dia a dia, já que o gasto energético das telas, maior no G6 Plus, deve compensar esses valores. Ambos os aparelhos trazem carregador Turbo Power 15W na caixa que garanta encarregamento mais rápido do que os modelos comuns. O Moto X4 sai de fábrica com um sistema operacional Android 7,1 Nougat, mas vai receber o Android 8,0 Oreo em atualização posterior, de acordo com a promessa da fabricante. O Moto G6 Plus, por sua vez, já vem com o software mais recente instalado. Por outro lado, ainda não foi divulgado se ambos os modelos receberão o Android P no futuro. Apesar de pertencer a uma linha teoricamente inferior, o Moto G6 Plus é mais recente e tem preço de R$ 1.699,00 na loja oficial da Motorola, enquanto o Moto X4, lançado em 2017, custa R$ 1.399,00. No comércio eletrônico, o preço é menor, o Moto G6 pode ser encontrado até por R$ 1.495,00 a vista, enquanto o Moto X parte de R$ 1.150,00. A diferença de R$ 300,00 pode compensar caso o usuário precise rodar aplicativos mais pesados e tenha uma rotina dependente do celular. O Moto G6 Plus tende a oferecer mais fôlego para multitarefas, tendo em vista suas especificações. No entanto, se você quer um smartphone para navegar nas redes sociais, checar e-mails e visitar alguns sites na web, o Moto X4 pode oferecer um bom desempenho por preço mais baixo. E você ainda terá à disposição um conjunto de câmeras superior, ficha técnica do Moto G6 Plus e do Moto X4. Especificações, Moto G6 Plus, Moto X4, lançamento no Brasil, abril de 2018, outubro de 2017, preço R$ 1.699,00. Sistema operacional Android 8 Oreo Android 7,1 Nougat Processador Qualcomm e Snapdragon 630 com 8 núcleos de até 2,2 GHz. Memória RAM 4 GB 3 GB armazenamento 64 GB 32 GB tela 5,99 polegadas 18 para 9,5,2 polegadas 16 para 9. Resolução de tela 2160 por 1080 pixels 1920 por 1080 pixels Câmera principal Dual Camera 12 MP 5 MP Dual Camera 12 MP 8 MP Câmera frontal 8 MP 16 MP Bateria 3200 mAh 3.000 mAh cores índigo preto e topazio Saiba mais!